o teu irmão não gosta de que? tomar banho opa ai meu tu toma molhado e tu não? eita ai ta vendo? porque eu vou tomar banho em casa não tem ninguém que ir pra piscina uma altura dessa uma altura dessa? já que eu tenho medo de me cair de altura as antigas cocó as antigas cocó vou me deitar quando é 5 horas a gente vai se embora olha tem remédio aqui pra dor de dente aqui é farmácia? tem cadê? procura aqui no banheiro aqui é farmácia no banheiro abre a porta na cabeça a casa caiu olha a tua corda tava num carro não foi? não tava aqui mesmo o que eu vou estar andando com a corda? bafo de merda do carai o cara pega dinheiro eu não vou comprar um rolo ta vacilando né meu dizendo que eu to com bafo de merda a gente ta errado opa ai o velhinho ta dormindo tira isso ai tira 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 não você vai ficar assim velho olha eu pai olha eu Zeca e ação negócio feio do carai é feio não tu vai ficar assim vai nada pipiripain pipiripain o que? chaves seu madruga dona florinda bota ai tem tu gosta bota ai bota ai bota ai bora bora assistir cadê vai sony bota aqui desenho de chaves seu madruga deixa eu ver se vai pegar é massa boy das antigas porra peso tu acertou agora no desenho cadê cadê sony como é que tu vai achar tem que botar o nome não é no youtube né mas eu acho que eu to sem internet aqui vai porra esse bicha frio do carai frio do carai tu nem tomou banhe nem tomei banhe nem tomou banhe foi tu na praia eu tomava tia mazela tu tomou banhe na praia mas em casa não tomou no chuveiro ta rendo bafo de merda do carai rapala 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 deixa eu dormir relaxar alguém relaxar alguém relaxar alguém até é pô do carai é pô vai dormir meu é que o chaves quebrou todos os meus brinquedos e só por isso está chorando nem para ciúme e só por isso está chorando nem para ciúme ah meu irmão a negra que tá gritando pra mim é melhor do que ela eu quero comer e dinheiro quem? que medinha comer e dinheiro dinheiro tu ganhar dela? gigolou de moleque gigolou gigolou tu é gigolou é Zeca? e eu vou pegar em peso além de comer pregui tu ganhar dinheiro ali de comer o pão frango comeu o pão frango comeu o pão frango eita deixou o pão frango na cadeira de roda opa ai tira essa onda do carai comeu o frango doido despensa pagaram uma barra de chocolate 150 conto e uma beca oxe valeu ele quase brigava com o cara da clínica querendo ir embora quase brigava eita ele nem tomar banho doido era pra tomar banho não era não tu oxe o que mano vai tomar banho não Zeca tem chuveiro ai tem tudo tomar banho então quero ver quero ver se tu é de raça mesmo vai tomar banho você ta fazendo o que? vai tu ir embora toma banho pô vai lá olha toma banho toma banho porra esse bicho cai do escorra despensa esse bicho é uma brava vai tomar teu banho pô cadê? oxe oxe vamos ver ta enrolando eita ele ta mexendo no lixo pra que mesmo oxe 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 pra que você mexer no lixo não se preocupe não se preocupe chegou espectrovic com o ingrediente número 1 do Brasil e em o que? o que? oh man eita esse bicho é uma nossa eu não eu mesmo não eu mesmo não eita, eita que ele tava pegando as garrafas de vinho aqui mesmo oxe, pra que tu fizesse isso meu irmão ó ele para esse bichão não olha cabeça que esbeca eita eita vai ficar mais quanto tempo eu já já tá bom já já quer voltar já hoje quer ficar não quer dormir aí nada eu quer dormir aí nada eu tô tá bom pra casa ah tu que sabe eu fico aí com o Zeca e o ei Zeca ei Zeca vai ficar aqui Zeca vai ficar aqui ou vai lá pra Zeca ei ei eita vai dormir aqui hoje vai dormir Zeca ei ei Zeca vai dormir aqui hoje ou não pô diga meu filho bora liberdade ei tá vacilando Zeca bora é o que pô não você falou que ia ficar você falou que ia ficar não vai pra ir embora cali minha camisa e não você tá com duas conversas Zeca tá com duas conversas porra tá rindo é bipolar ele mudou de opinião é bipolar é é então porra ia ser massa se tu ficasse otário ia ser massa mas não quer então é peso beca do cara aí louca a gente tá indo lá agora em Nani em Nani o elevador cai a gente vai morrer só o que ele pensa vai embora chama ela aí chama ela aí a casa dela é aqui é aqui Nani ei ei quem é quem é quem é é amor amor eu me chamasse para tua festa também chamou não gay, chamei sim, tem lá no direct eu não, eu compreendi 33 anos Oxe, minha idade boy, 33 tava com salada de mim, tava com salada de mim o que é isso ai? ainda não é isso já a fênix cara, deixa eu ver, tá parecendo um pombo tá bonita não? hã? bonita não? é? bota um branquinho ai pra ficar massa, branco bota branco ai tá massa, tatuagem, tá não Zeca? e ai Zeca? chegasse agora foi chegasse agora é o que? quem ta ai? tu vai pra onde Zeca? vê quem ta ai Zeca? vê quem ta ai Zeca? quem ta aqui na casa dela? tem alguém aqui? vê ai procura ai quem é isso aqui? ta aqui eee olha a Zeca quem espirrar Zeca? tem foda meu olha ruim tronco você é foda, apaga isso ai 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 tá amazzoada agora explica ai irmão essa situação como é que é vocês, barulho do cara depois agora tudo se resolveu tá na paz já tá na paz desculpa ela ai deu o buquete ai não da padeira não ali deito abre ai pra ele abre ai pra ele a paz reinou a paz reinou graças a deus essas coisas acontece o que você ta se mostrando? eu não ah o que você ta se mostrando? apaga isso ai é certo apaga isso ai ele ta se mostrando no que? 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 não era pra mostrar agora não ai eu peguei as fases nem nada fez não já nada ah é porque é mais tarde né na hora de dormir as fases cadê a água? eita a água pega a água ai pra ele peso ai olha assim ei zaga tu não pode ficar com muita liberdade pro lado dela não ta ligado? que ela é moleque casada agora é é ta ligado o pirra quer assumir o posto ta dominando tudo esse pirra é louco viu? porra dominou mesmo o Nani ó oxe é foda vai só pra tu é dominou mesmo o Nani vocês combinam demais bai na moral bai vocês são peso na moral eu gosto quero não isso aqui quero não quero não obrigado é zega é zega que? obrigado eita go afim de ir lafrar né bai afim de ir pra casa a gente vai pô a gente vai calma vai dar certo ele é peso ele é peso também vamos lá eita olha o pai na frente dele olha o pai na frente dele eita cara escondeu é porque eu to acostumado é vagar por isso que eu não ligo mas nem ouro né zega ah é porque ó se tu perdoa é porque tu faz pior né compasão eu acho que é é que eu tô falando muita merda aí viu tá tão bom pro seu lado tá tão bom Zeca olha tá vendo o que ele tá falando não ai vai botar gaiminha você tá tá vendo o que ele tá falando ai vai botar gaiminha tá vendo o que ele tá falando ai tá vendo o que ele tá falando ai ele tá no modo pode botar gaia eita pode botar gaia das antigas cocó eita cara das antigas cocó das antigas cocó e o cocó com o que? vamos fazer cocó com o que? tem eita eu vou pagar a eliminatória zega o que é isso? cocó cocó ah cocó eu digo na da turma ah 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 olha o doido campeão porra eita cara é é aqui só tem tricolor esporte tricolor esporte tricolor tricolor eu sou santa cruz de campeão o cheiro o cheiro o cheiro o cheiro essa merda outros são eu sou santa cruz e campeão porque ele cantou mudou a casaca mudou a casa é santa cruz agora é são santa cruz bom então já está vendo a tua ai? dispense boy mudou a casaca mudou a casaca não, não, não sei não tu tava cheirando a cueca suja do menino foi vamos pra ela sair de mamão isso é xixi quebrei, eu abri sem querer isso é xixi bagulho pode, ela come olha o pai te amando meio tem que botar açúcar deixa eu te mostrar como é que come isso aqui deixa eu te mostrar vai que bora essa fruta aqui, essa fruta se come assim isso aqui é de mamão, mas aqui ele é sem açúcar nenhum, ele é aguardo baby tu amo acredita tem a força tem a fé tudo vai passar é, vai comendo bem muito encher a barriga mesmo é olha, vê, cadê isso aí é bom mesmo, Nani? é, pode ir no melão melão, o gosto de melão todinho cadê, vai, dá pra ele prova aí vai, Zeca, come é gostoso é fruta é fruta olha o cheiro de melão olha o cheiro de melão, só cheira cheira prova prova é que eu quei, meu prova, miguel prova, miguel é melão prova, prova, prova prova, prova prova, Zeca, isso é bom é fruta pra tu, Zeca come, pô vai, vai, aqui o avião o aviãozinho, abre a boca, abre a boca abre a boca é melão, tu gosta de melão não vai vai, tá bom, não quer não então tá bom, deixa dá pra aí, só fez legal negócio dá teu marido, dá teu marido não, o da Zeca que marido? é isso aqui, ó não, é meu marido não é assim marido não não foi pedido em casamento nem namoro ela queria morar maisinho, pô mentira quem disse isso? eu disse que queria morar contigo eu disse tu que tava dizendo que queria morar contigo tu não quer deixar eu ir embora quer deixar ela aqui tá querendo aparecer não, mas você disse que queria morar tem certeza que eu disse isso? só foi tu que tava dizendo que queria morar comigo ele tá querendo aparecer porque ele tá aqui na frente não, mano é só assumir, né que eu passo é isso aí dá é isso aí dá eu disse mentira a partir de quem é vontade de querer morar um curto? é ele que queria vir tem como assumir que eu passo não, eu disse que eu tava aqui e diria daqui a pouco tá morando junto não, aí você disse aí você falou o que é que tem? ele pegou e disse é melhor ir pra casa maior foi não? que casa maior? eu tô mentindo você disse essa aqui dá não tem que ser uma casa maior você falou então aí eu tô mentindo cadê a água, moleque? não, eu quero não só um pouquinho só pra provar só pra provar só pra provar só um pouquinho quer ver quer ver quer ver é copaço, mas você tem que ficar de boa com a negra cadê a água não quero água eu vou ter adoção eu quero água e ele virou amigo do teu ex não foi? ele virou amigo do teu ex eu quero água sócio dele o sócio dele o sócio dele aí ele falou o que pra tu? com setenta reais tu tem que fazer o que? setenta real ele com setenta reais ele disse que ia pra tu fazer o que? ele ligou pra mim separe setenta real pra que? pra você o psicólogo ó eu já bebei água psicólogo que você vai endoider com essa mulher? feito eu endoidei tá doido o homem ele tá doido é? tá bem, tá bem não tá doido aí ele já tá te passando a visão já tá te passando a visão pra me alertar ele tá certo ele é meu amigo ele me alertou antes de acontecer ai tu vai ficar falando merda é? eu tava quase falando o que? vou subir lá em cima ai tu vai ficar falando merda é? tu vai ficar falando merda é? ôchic ai da meu isso pro teu lado já tá já acima meu Deus eu falei o que? vou subir lá em cima e vou pedir dois remédios a tua quando to bem não foi? ele disse que queria tomar dois remédios teu não é mas se quiser eu passo a receita eu vou comprar não Ai, não, eu sou o pico, eu boto pra fuder, eu sou o desordem, eu gosto de mulher gaeira, nem Gaia foi, nem Gaia foi, só foi um TBT, você colocou lá um TBTzinho pra tu endoidar desse jeito, queria se matar, queria tomar uma receita pra se matar, eita, meu Deus do céu, tá repreendido, em nome de Jesus, eu não queria se matar não, tá mentindo, eu mandei pra você e disse assim, ó meu sócio, eu fiquei rindo porque ele botou meu sócio, foi não, foi, foi não, foi, aí eu liguei, ligou pra mim madrugada e começou a conversar com ele, foi não, foi, vai na onda de Arthur, vai na onda de Arthur, cadê a água, eu quero água, ele já quer água, o Pi é louco, tem que ter o Zé que é no barulho, é que eu passei, é pra quem tá discutindo, é paz, é amor, é amor, é amor, é amor, não, para de tá falando, eu quero saber de nada, não, não tá rapaz, não tá rapaz, bom, um dia até outro dia dele, vai pra aí, é o que, você pegou pesagem, não, ei, e agora essa daí foi, não mano, eu tô brincando, eu tô falando brincando, tá entendendo, e agora eu sou amigo mesmo, é, é, tô ligado, uhum, você quer plantar discórdia aqui, cara, não, eu não quero plantar discórdia não, quer sim, você quer sim, tô colocando no ponto fraco do cara, agora eu chego, ele tá todo no chico, tá, ele tá tapiando, dá um de valentão, que é o fodão, mas quando tu sair daqui, ele vai começar a chorar, que raiva, eita, eita, porra, meu Deus do céu, o que é isso, porra Zé, que aí é foto, meu amigo, oxi, porra, meu Deus, ele quebrou meu copo, aqui é mais pra querer não, eu vou não perder carteira em quebrou meu copo, eu não perder pregarei agora como amorco, eu vou falar dois vibros, eu vou tirar minha tistern, eu à bebeia mulher, é, eu bati sem querer, eu bati sem querer, eu choro, é, eu bati sem querer, é, eu é Babylon, eu sou uma coisa mais A merda de um copo, eu bati sem querer, eu saio, eu bati sem querer, tu sabe quanto foi sem querer, eu bati sem querer, é toda saio dessas coisas do� guarda, Vou ter que pagar, eu pago É o dinheiro da moto dele Não vai não, meu filho, não vai não Eu não fico querer não, meu irmão Relaxa, Zé, que eu vou pagar pra tudo Eu pago por tudo, Zé, que eu pago, eu pago Eu pago, relaxa Eu que bati porque eu quis Eu bati se querer e aí a menina vai chorar Eu quero pegar, você vai pagar Ele não tem dinheiro não Você vai pagar, foi cinco mil reais E o dinheiro da moto, e o dinheiro da moto Eu não tenho dinheiro não Eu tenho nem o que comer Mentira, isso não é mentira Não, foi cinco mil Não, não, mentira Eu tô mentindo Vem cá, Zé, que eu vou pagar Vou pagar, relaxa Calma Calma Calma, eu tenho que pagar cinco mil Eu bato assim, que é ele? Relaxa, relaxa Calma, eu tenho que pagar Se comer Não é por aí não, Zé, cara Não é, pô Calma É, você quer me expulsar Foi não, foi não Vem, entra aqui Vem, tia Calma, bota um tempo aqui Bota um tempinho, pô Tá massa, pô Tá massa aqui, calma Só mais um pouquinho Bora, bora, só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Calma, pô Fica de boa Aí tá massa, pô Olha aí Vai dar certo Ela falou brincando, pô Ela falou brincando Eu falei brincando, eu juro É Foi brincando, pô Fica de boa Vai com minha mão, eu tava brincando Olha aí Vai com minha mão Tá vendo, tu tava chorando Uma merda de um copo Minha casa é feia É não Olha Tua casa tem um onde é, seu Toro? Tem Mentira Ó, como é que tua família dá Hã? Como é que tua família dá Dá o quê? Dinheiro a tu Poxa, o meu dinheiro é meu, pô Dá dinheiro a tu como? Tu fala o quê? Tu trabalha? É Trabalho, eu trabalho com internet Tu tá trabalhando? Tô Tchau